Nossa, que calor, cara. Tô suando. Olha, tô suando. Ô, Pietro, traz um ventilador pra mim aí, Pietro. Que que é, pai? Traga um ventilador pra mim. Beleza, pai. Já levo. Aqui, pai, ó. Trouxe. Boa, legal. Obrigado, Pietro. De nada. Nossa, que massa. Vai ter que colocar pra mim. Isso é demais, hein? Vai deixar ligado. Boa, valeu, filho. Legal, cara. O Pietro me trouxe o ventilador pra eu vou refrescar. Vamos refrescar. Ah, gostoso. Papai dormiu. De noite que eu botou lá, papai. Mas o que que eu posso fazer? Vou pedir a ventilador e cima passar desperdiciel. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, ó, desligou sozinho, ó, ó, desligou sozinho, ah, mas caramba! Então, quando você vai com esse ventilador aí, tá desligando, sabe que tá com algum problema, não pode, ó, desligou de novo, cara, ó, não acredito, funciona aí, cara, mas caramba, cara, toda hora tá sendo desligado. Hum, cara curtinha também, curtinha. Ah, ó, 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 ó. Peguei, liguei no frago Eu querendo me refrescar E o senhor te ligou no ventilador Agora você vai arcar com as consequências Agora você vai arcar com as consequências Eu quero me refrescar Eu quero te refrescar E o senhor te ligou no ventilador Vou pegar o C de jeito Vitrolando, né? Eu vou te pegar, velho Eu vou te pegar Eu vou te pegar, velho Eu vou te pegar Eu vou te pegar, velho Eu vou te pegar Eu vou te pegar Eu vou te pegar, velho Eu vou te pegar Tchau, tchau